Representantes de movimentos sociais protocolaram na Câmara dos Deputados o pedido de impeachment contra Michel Temer. O documento é assinado por juristas e líderes de organizações da sociedade civil, como a Central Única dos Trabalhadores, o MST e a UNE. A ausência de Rodrigo Maia e todos os deputados-membros da mesa diretora da Câmara para receber o documento foi duramente criticada pelas entidades. Primeiro eu queria já fazer uma denúncia e uma crítica que de forma desavergonhada nenhum dos deputados da mesa diretora recebeu a nossa solicitação. Nós entregamos para o secretário-geral, ou seja, um assessor, que não tem culpa nenhuma disso, porque nenhum deputado teve a dignidade de vir receber. Tentando talvez que não tenha impacto essa nossa solicitação. Agora a foto que vai ficar da cadeira vazia do presidente da Câmara já deixa claro o que é o ato cometido. Nós estamos propondo o impeachment do presidente Temer e também eleições diretas, gerais, já, para que o povo brasileiro possa eleger seus governantes e não ficar nessa situação que nós temos hoje de ilegitimidade política e ilegitimidade democrática. A crise econômica que assola o Brasil é por conta de ter um governo ilegitimo que não tem condição de governar. Hoje é um momento muito importante para a história do Brasil, onde o MST e todas as entidades estão organizando o pedido de impeachment e do impeachment que tem crime cometido. E crime cometido tem que ser pago e o pago é sair da cadeira da presidência e ir a novas eleições diretas já. O presidente já foi representado perante o procurador-geral da república por crime comum. Crimes que se encontram no artigo 316 e 321 do Código Penal, a concussão e a advocacia administrativa. Aqui se aplica perfeitamente ao caso do presidente Temer ao atuar, ao atuar, influenciando, tentando influenciar o ministro da cultura para proteger interesses privados ilícitos do ministro, do então ministro da secretaria de governo. E a partir de agora nós vamos trabalhar para que esse processo seja aberto aqui na Câmara dos Deputados e possamos, num espaço de tempo mais curto, se ele não cair antes desse processo começar, retirá-lo, porque falta a ele legitimidade e as condições éticas para dirigir um país como o Brasil. Obrigado.